Olá pessoal, bom dia! Hoje eu trouxe pra vocês a minha rotina matinal de pele e não reparem que eu estou sem maquiagem, eu estou com o cabelo dessa forma e eu ainda estou de pijama. Deixa eu mostrar pra vocês que horas são São 8 horas e 12 minutos e hoje é sexta-feira, venerdi, quer dizer, sexta, sete de agosto Bom, eu vim fazer esse vídeo a pedido, até escrevi aqui, da Linda Barbies que eu mando um beijo, a Silvana Klein, um beijo e a Claudiane Matos, beijo pra todas vocês, vocês gostam de me ver desmaquiagem, descabelada, né? Mas eu sei que esse tipo de vídeo é legal, porque pode passar outras dicas para outras pessoas Eu acordei bem mais cedo, geralmente, na minha vida, quando eu acordo pela manhã Ultimamente, com esse calor, o Lourenço tem acordado mais cedo Aí eu dou um banho, lavo os dentes dele e dou o café dele, aí ele fica brincando lá na sala Eu já fiz isso e depois eu tava dando uma olhadinha, mesmo antes de vir me arrumar e fazer qualquer coisa É um vício, eu dou sempre uma olhadinha no meu Instagram e uma olhadinha lá no Snapchat Mas eu não faço nada, eu só faço dar uma olhadinha bem rapidinho no Snapchat E agora eu vou, primeira coisa que eu já estou agoniada, que eu já estou falando demais Mas eu vou lavar os dentes, então fica aí que eu vou lavar os dentes, daqui a pouco eu volto com vocês Porque eu não posso ficar conversando com vocês com os dentes sem lavar, né? Então, aguenta aí, peraí que eu já volto Eu uso essa pasta daqui, Zendil É uma pasta que lançou nova, diz que reforça a defesa natural da boca Bom, não sei, vale Eu ainda me retizando, eu vou provar E a escova de dente é normal, tá? Peraí que eu já volto com vocês E agora eu vou lavar o rosto E ele é o Face Clean Singer E aí eu vou molhar ele um pouquinho E botar um pouco do sabonete líquido que eu uso Se vocês tiverem sabonete em barra é igual Você pega e esfrega E aí você pode usar normalmente E em movimentos circulares Eu vou lavando todo o rosto Aí você pergunta Não, você faz isso Todo dia, pela manhã, pela noite? Sim Porque eu quero cuidar da pele Se você quer um resultado melhor A pele, ela te agradece Ela muda completamente A maquiagem dura mais As manchas começam também a clarear mais As espinhas começam a desaparecer Os pólos Dilatados também Começam a sair E aí Vamos lá No rosto todo Não muito perto da área dos olhos E aí eu vou passando em tudo isso aqui Na sobrancelha também Em tudo, 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 tudo Sempre com movimentos circulares Agora Eu vou lavar Peraí que eu já volto E é isso Já lavei Aí o cabelo tá todo duro Repara não Já lavei o rosto Aí eu vou fazer o que? Eu vou vir Com esse produto daqui Que é o tônico Que eu já mostrei pra vocês No outro vídeo É o tônico Da L'Oreal Você É pouco, pessoal Que você coloca Você pode estar usando Outro tônico Que você tiver aí Você pode estar usando ele também E eu vou passar delicadamente Longe da área dos olhos também Essa parte aqui É a parte que eu mais passo Porque é onde eu tenho Mais poros dilatados Então eu passo sempre Um pouco mais nessa área Desce um pouquinho Sempre que eu desço E pronto Deixe enxugar um pouquinho Deixe enxugar aí Já enxugou porque não precisa passar muito Primeira coisa que eu vou fazer É que já está me dando agonia Eu vou usar nos lábios Esse daqui da Kermés Você pode estar usando o que você tiver Esse daqui eu comprei em Paris Que aqui não tem É só um protetor labial mesmo Agora eu vou passar Esse campeontinho Eu estou cheia de campeontinho Eu vou passar esse campeontinho daqui Ele é da Clarins É o Concentrezone Regarde Esse daqui E ele é próprio para a área dos olhos Aí um pouco o que você usa Não é muito Você sabe Na área dos olhos Não precisa usar muito Aí esse tanto aqui Eu vou dividir para os dois olhos Olha para cima Passa Depois você vê aqui assim A coisa na área dos olhos Ele é bom porque Ele também é anti Anti-idade Anti-rugas E é tipo um ser Ele é bem levezinho Esse produto Esse já é o terceiro ou quarto Que eu uso Mas sempre campeontinho Quando eu compro coisas aqui na Cone E tudo aí as meninas me dão Vários campeontinhos Bom Agora eu vou usar Esse daqui É uma linha Essa marca é a Juvitá Não sei se vocês conhecem Vocês que moram aqui na Itália É uma linha que vende na farmácia Então primeiro eu vou usar o sero Se você não sabe É importante o utilizo do sero Esses vezes eu estava até conversando com o Gême Beijo Gême A gente estava falando A respeito de sero e tudo E a moça estava Olha aí Tanaela O quanto é importante Sim O sero é importante Porque quando você Aplica ele Ele vai Ele é mais fininho Ele vai penetrar De forma Mais profunda Porque a nossa pele É constituída por camadas Então ele vai penetrar Na parte mais profunda Da camada da nossa pele Em vez do hidratante Ele vai te ajudar Sim Você tem que passar depois O hidratante A gente não quer abrir aqui Vai na boca mesmo Desculpa aí pessoal E o hidratante Ele fica só na parte Mais Mais externa E o sero Ele age mais profundamente Por isso que é Importante Você escolhe Se você não tiver Ou você nunca usou Escolhe um sero Bacana Legal Tem vários tipos de sero Esse daqui Ele diz que ele tem Ácido hialurônico E telmesteira Não sei o que é E diz que ele Tem colágeno também E ele é Ajuda É No No antirrugas Antidade também E a deixar A pele uniforme E mais Levigada E jovem Então vamos Botar aqui Para não derramar muito Se bem É a primeira vez Que eu uso Essa marca Se bem que É tão pouquinho Olha que Que campeontina Abençoada Mas é bem pouquinho Mesmo que você usa Ó Não sei se dá para vocês verem Não sei se dá para vocês verem Mas É bem pouquinho Mesmo Aí eu vou Passar nos dedos E espalhar em todo O rosto Saltando A área dos olhos Porque tanto E a área da boca Porque eu já passei Né? Não precisam Aí eu cerrei Massageando bem E o cero Você pergunta Ah, mas qual é o melhor horário Para usar o cero? É os dois Tanto de dia Como a noite Para você usar Eu tinha já Esse campeontino Esquifio De usar a noite Que às vezes eu lembro Às vezes eu não lembro De usar Eu sei que eu uso O hidratante Que é mais rápido Mas o cero eu esqueci Mas o cero você deve usar Sempre que você usar O hidratante Você tem que usar Antes o cero Ok? Porque é o que vai Penetrar de forma Mais profunda Na sua pele Desculpa aí Mas eu não trouxe a tesoura Tanto que ser assim mesmo E aqui agora Eu vou pegar esse Que é um hidratante Normal Eu gosto de botar Sempre nas mãos Você não vai passar Imediatamente Deixa agir o cero Um pouquinho Senão vai ficar Produto em cima De produto E vai ficar Uma melança Então vamos deixar Agir um pouquinho Esse cero Enquanto isso Me fala aí Como é que vocês estão Deixa o comentário Aqui embaixo Ah menina Depois na hora Depois na hora de editar Foi uma coisa Porque eu tinha que Falar com vocês E depois colocar um pedacinho De como ficou atrás Para vocês terem noção Mas foi complicado Ficou 30 minutos Eu espero que vocês assistam Por favor Assista Eu vou deixar o link Eu vou deixar o link Aqui embaixo Caso você Com certeza Ele já vai estar no canal Porque hoje é sexta E eu vou deixar aqui embaixo O link dele Vai lá Assiste Divulga com suas amigas Dá um joinha Porque foi um trabalho Incrível Para eu fazer Esse vídeo Mas eu gostei Muito, muito, muito E depois deixo a minha opinião Aqui do que vocês Acharam Ok? Já demorou um pouquinho Agora vamos lá Passar O creme de bacana Em tudo Na área dos olhos E da boca Não precisa Passar nada Porque a gente já Eu gosto sempre De passar um pouquinho Aqui na orelha É sempre bom, né? Você hidratar A orelha também Tem que ser hidratada também E é isso Depois eu venho Com movimentos assim Para poder fazer Penetrar Depois eu falo Para vocês Se eu gostei Domingo Trouxe vários campeões Dessa marca Aqui Jovita É uma marca italiana E é isso Só que eu não vou terminar Agora com vocês Eu vou tomar café E vou levar vocês comigo Para ver eu tomar no café Já que a gente está aqui Entre amigas Então vamos lá Tomar Bom Eu trouxe vocês Para tomar o café Da manhã comigo Eu não sei se vocês repararam Mas a luz Que tinha no meu banheiro A noite É a mesma Que tinha no banheiro Agora durante o dia Vocês repararam isso? Mas é porque o meu banheiro Ele é escuro Muito escuro Ele só tem uma janelinha Mas que não transmete luz Então toda vez de dia O horário que for A gente entra no banheiro E tem sempre que acender a luz Então por esse fato Não dá a distinção De dia ou noite Na gravação Porque é pequeno O meu banheiro E também é escuro Então quando você entra Por força Tem que acender a luz Então fica com aquela tonalidade De noite Bom Eu vou tomar café Porque eu estou morrendo de fome Então Eu preparei Iogurte com cereal Que é esse iogurte daqui De flor de leite Da lateria De vez em quando Qualquer supermercado Por aqui E esse cereal Que é como se fosse Granola Aí no Brasil Outra dica Que eu queria dar Para vocês Que eu preparei Já está ali pronto Eu estou deixando esfriar Para poder colocar ele Aqui nessa vasilhazinha De água mineral É esse T daqui Ó Eu fiz esse corte Deixa eu abrir Ele é o Lerde Nelson Frutinfuse Deixa eu mostrar assim Que fica melhor Para vocês verem bem Eu comprei ele Na Lidl E foi indicação Da minha amiga Ione Santos Beijo Minha linda E um beijo Também vale Ela é uma fofa Ela tem Instagram E o Instagram dela É impressionante Eu vou deixar o link Do Instagram dela Aqui para vocês verem Ela não faz Vídeo aqui no Youtube Não Mas ela tem o Instagram dela Eu vou deixar aqui embaixo Vocês vão lá E segue o Instagram dela É com outro nome Agora não me lembro Eu sei que é com outro nome E ela dá um monte de dicas De comida natural Ela fez reeducação alimentar Mas ela não fez como eu Ela fez seriamente E em um ano Ela depois que teve a bebezinha Valentina Ela está linda Sabe que é uma pessoa linda? Ela está linda E ele é assim Você bota água para ferver Depois que a água ferver Você coloca ele 8 minutos Aí eu peguei 7 Chassé Desses aqui E coloquei 7 Xicrinhas de água Botei para ferver E fiz o infuso Agora eu estou deixando esfriar Para eu colocar na garrafa E tomar ele durante todo o dia Bom Agora eu vou tomar café Porque eu estou morrendo de fome Se você gostou desse vídeo Dá um joinha para mim Se você não é inscrito Se inscreva no meu canal Este foi o meu vídeo De rotina matinal para pele E eu aproveitei E trouxe vocês Para tomarem café comigo Porque amigas Eu gosto de estar sempre juntinho comigo Um beijo Porque agora eu estou morrendo de fome Vocês querem um pouquinho? Ok Obrigado.